VIT DANCE Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar, vai jogar Suíme não, além Léo Santana, Gonçalves A mistura que você esperava chegou O novinha malvada quer ir lá pra casa Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não despeço não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Bora jogar, bora jogar, bora jogar Ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Acertamos de novo